Eu vou me detonar todo mundo. Eu não consegui fazer isso. Você tem esse garfo com faca. Como é que é, pessoal? Eu sou o boy Ace. Aqui no canal Pro HD. Aqui é o Lot Bambu. Do canal Ego. Também estou aqui no canal Pro HD. Exatamente. Hoje vamos fazer o que é, Lot? Hoje vamos falar com o garfo. E eu vou me detonar, gajo, mano. Vamos fazer picadinho de picadinho. Ok, pessoal. Hoje vamos fazer um react do vídeo clássica nova e da Ego Boy com o tema. Não sabe amar. Esse videoclipe aqui saiu ontem. Ainda nem completou 24 horas. Na altura que nós estamos a gravar. Transição de quem? De quem? Siete. Siete. Bom 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 bom. Sabias que Sier até hoje ainda não aceitou minhas ligações para fazermos por trás das caras. Vamos detonar. Vamos aproveitar agora e tomar. Sier não atende, manda mensagens para ele e nunca me responde. Obrigado. A ideia é detonar aqui. A ideia é só falar de alguns aspectos importantes que são ignorados. Algumas vezes. Vamos tirar do cenário. É. Mais uma vez, pessoal. Não estamos a tentar criticar nenhum cinematógrafo. Não estamos a tentar criar bifes com ninguém. Só nós achamos que existem certos aspectos que podem ser melhorados. Nesse caso, estamos a dar um feedback. Traduzindo, chama-se crítica construtiva de coisas que podem ser melhoradas. Não estamos a tentar detonar as coisas. Aquele fez malícia, fez malícia. Mas nós achamos que ele puder não virar nenhum determinado a esses aspectos. Exatamente. Nota. Vamos lá aí. Asguire. 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 Ei, tio, professor lá. Já começou mal, brother. Sier, já começou mal com color correction, color grading. Tem muito amarelo até demais. E vermelho, brother. Ya. Essa moça como está a virar, já? Está parecendo até que eu filmei com 1080D, bro. Isso que eu estava a perguntar agora. Parece que fiz mal com o telefone. Sier, boy, por favor. Eu acho que é Alpha... Alpha 3. Eu acho que é uma cena assim. Está por aí, Sier, boy. Não dá para ser... Não dá para ser... Está usando Sony Alpha 3, esse cara. Não dá para ser. Mas está parecendo que eu fiz com ele. Ei! Ei! Sier, que drone é este que você utilizou? Quem filmou essa cena, brother? Não, isso é um drone de brinquedo? Não. Não é um drone foquinha. Sier filmar com um DJI. Isso pode ser difícil de filmar com um DJI. Bro, olha lá esse... Over exposed aqui atrás. Há muitos gajos que sabem filmar com... Sabem fazer imagem no drone, mas não sabem colocar as funções certas para ter uma imagem cinemática. Primeiro é isso. Olha lá esse black todo aqui. Bro, bro. Depois, olha, esse over exposed... Como é que é possível no único chat essas duas coisas? Está dizendo, esse black aqui e esse over exposure aqui. Depois ele colocou azul, ele colocou... Tentou colocar azul. No mid-tones. No mid-tones tem muito azulado ali, assim. Mas, aí, depois... Mesmo em questão de qualidade, eles aparecem muito. Não tem nada para mostrar. Caros de qualquer maneira. Billy, por que que você não... Ah, shoot. Estás viciado no beat. Senhora, por que que você não filmou assim de cima, né? Ou numa outra avenida, man? Não só. Não, imagina aqui imagens de drones. Vamos lá ver imagens que ficam bonitas de drones na cidade. Ah, sim, de cima. De cima, na cidade. Exatamente. Não, assim... Não, assim... Não, pareça fazer um filme de ação. Don't do that. A ideia até daqui foi ação. Ele acertou essa parte. Ok, tá bom. Vamos continuar. Ei, Blacks, bro. Está muito... Perdeu detalhe no escuro. Cala... Cala grading, mano. Não está com problemas. O lado que você usou, não tem problemas. Ninguém te vai precisar dizer que ele usa lá, tu não faz cala correction, cala grading, mas... Ele pode ter feito e ter como lado para aplicar, aplicar. Não quer dizer que é mau usar lá. Você sabia que Daigo Boi está nesse vídeo. Então... Ei... Turn up! Não vamos repetir o zero. Não tinha erro. Eu podia parar de falar mais, mas já notaram que são decalabueiros, decalabueiros que nós dissemos. O azul está... Já falamos, já falamos. Eu digo, Mel, tem como fazer imagens cinemáticas, bro? De uma forma... Nossa, mas isso é que a gente tem. Em vez de fazer essa desfocagem, não podiam usar uma lenta ou usar um... Um truque de desfocagem que poderia vender muito mais essa, essa, essa... Depois nós já demos tutorial de truque de desfocagem aqui, né? Não. Eu tenho naquele vídeo ali de Chila Bila. Para quem quer aprender como nós fizemos... Acho que me deu o trabalho 2021. Olha só no link aí. No card. No card aí embaixo. Vamos colocar... Uma forma de fazer. Vermelhos. Eu vou contar-vos a minha história. Vermelhos. Ai, meu Deus. Não gramei nada dessa introdução aí. Parece... Foi muito pobre. A ideia da introdução depois de ter sido boa. Mas... O hype mais a execução foi péssima. Ok. Olha lá. Eu, em particular, preferia que fosse mesmo piscina. Não sei se foi um tanque ou uma coisa assim. Parece daquilo que elas fizeram com isso. Foi um tanque, né? Se for... Ah, é. Para evitar ter esse line, essas linhas aí de mostrar onde começa, onde termina. Poder ter feito a noite. É, mais escuro. E depois colocar luz. Luz. Que era para só focar nele e não ver essas outras coisas. E esse slow motion? Poder dar mais um pouco mais slow motion que isso. Se é. Se é mais um pouco... Ei! As fontes, bro. Outro problema, meu irmão. Um grande problema do mercado. Fontes, bro. Ao usar. Nada. Não é só você estar ali para escrever isso aí que você escreveu. Fontes. Alineamentais neurólogos. Eu sempre aconselho. Fotógrafos, cinematógrafos, aprendam muito a lidar com a questão de design. cores, fontes, bro. Estética. Até vale. Vale mais você pegar um tipo de fonte que te identifica você como cinematógrafo. E estar a usar isso aí mesmo. Sim. Mas só que também depende. Cada vídeo tem uma temática. Ah, cada estilo. Sim, claramente. Claramente. As fontes estão péssimas. E sabe o quê? A câmara... Deixa eu voltar um bocadinho. A câmara não aguentou ali. Com... Tá. Muitas cores, né? A câmara não aguentou porque tinha cores... Mesma, cores de uma forma exagerada. Vermelho, vermelho. Monochrome. Nós costumamos... Monochrome, basicamente, isso. Ele podia ter, talvez... Um contraste. Um contraste. Um azul. Um verde. Um lilás. Um ciano. Azul ciano, sim. Podia ter colocado um ciano pra coco. Sei lá. Rimar um pouco com esse vermelho. E não ficar totalmente vermelho, bro. É. Não teria feito um... Muito vermelho esse vídeo. Vermelho mais. Sangue. O que é aquilo? A saulinha já passava. Vamos ver mais tarde. Você já viu todos esses vídeos aqui? Vocês estão me chamando aqui pra ver. Não. Eu vi. Eu disse. Será uma cena maninha interessante ver contigo, bro. Pra você poder ver isso também. Também. Vamos lá. Essas places aqui, onde tinham velas, não podiam ter encontrado um sítio melhor, comprando aqueles candeeiros. Lhot, é que essa forma como tem essas velas aqui no chão não tá bonito. As primeiras velas estão desorganizadas. Não houve um... Não tá bonito. Um design com essas velas. Sinceramente falando. Se essa foi a ideia, a ideia foi mal idealizada. Sinceramente. Tem muito... Aqui terão que... Aqui, a Pivo que desenhou esse set, terão que ficar um bom tempo. Ver uma forma de fazer com que essas velas em si... Alguém entrasse e olhasse aquilo ali e ficar... Se... Se... Maravilhasse. Aquelas velas aqui tão assim. Aquelas tão quadradinhas. Nem grupo. Essa aqui tá meio outro grupo. E a... Veja isso aqui. Aqui tem trinta. Aqui tem duas. Ou encontrava aqueles candeeiros baratos nos Chinas. Aqueles candeeiros. Ou ia ver. Tem muitos videoclíveis que já se fez. Já fizeram norte-americanos com esse cenário de velas. Tentavam copiar. Jorando falho. Depois de tudo o que fez pra mim. Meu coração já nasceu. Meu coração já nasceu. Meu coração já nasceu. Sabe mais cena com o grano de clássica nova? Expressão. Esses guys aqui em todos os videoclipes que vocês assistem. Eles tem uma expressão maneiro terrível. E anima trabalhar com artistas que sabem o que eles querem. Guarda a questão de expressão no videoclip deles. Ei! Aqui não termina. E aqui tá cortado. Comeu o pé. E aqui também não tá bem feito. Comeu na bota. Comeu na bota. Uma boa forma de fazer isso aqui. Não sei se você poderia fazer num background verde. Sim. Colocar o verde no chão e colocar daí. Ou então aranjar. Porque assim ele tem camiseta branca. E ele está no background branco. Pra poder contrastar. Usava roupas que contrastassem. E facilitaria ele trabalhar apenas com o background branco. Pra poder colocar esses efeitos. E não fazer esse masque esquisito aí. É por isso. A mesma coisa que acontece nos filmes, bro. Eu sou um vela. Eu sou vela. Eu sou vela. Velas nos plásticos. Ok. Eu! Música Eita! Bro, a game Falamos disso no videoclip Na reação, no react No videoclip do Bill Boy A respeito de modelos Pessoal, não pensem que só nós estamos a falar porcarias dos vídeos Nós dissemos A intenção não é essa Vamos lá melhorar o videoclip Essas moças aqui, olhem lá bem pra essas moças Vão no videoclip, vão encontrar o primeiro link Na descrição, é o videoclip original dessa música aqui Essas moças aí pra vocês Está atraente olhar Comentem aí embaixo Se for não, então nós achamos que o ser boy puder melhorar Mas agora eu vou dizer, Leote, por que isso tem acontecido? Sabes por que tem acontecido, né? Problema de ser diretor, cinematógrafo e produtor Tudo, numa só pessoa É por isso que isso acontece Se ele, por exemplo, dissesse eu vou ser diretor O que ia acontecer? O cinematógrafo ia fazer exatamente o que o ser quer Então ele ia se preocupar com detalhes Porque ele já sabe o que ia ser executado A moça não está bem sentada assim Tem que mexer mais um velhinho, a bunda pra lá Se ela está onde divertindo É que essa posição, por exemplo, essa moça aqui à esquerda Não tem nada pra ver Se ela é bonita ou pode ser... Essa que está aqui de frente de quê? Pior Parece uma igreja Ih, não sei Não falei isso Mas não está atraente de ver Só olha lá, só olha lá, pessoal Não está atraente de ver Fui dozinho ao teu bico Esse cenário é o Grammy Eu vi foto, mas eu também, mas quando eu te perguntei Se botar, virou um benga de um videoclip Agressivo Acertou nesse cenário, Cier Eu te dei abrigo, mas me chocaste no lixo com teu amigo Ei Mas vamos apagar o cenário ali Voltar? Apagar o cenário black Há alguns momentos em que quando a luz apaga Eles são totalmente pretos, né? Sim É por isso, eu sugeria sempre que for a acontecer Se vocês querem utilizar um efeito desses aqui Talvez tenha uma luz ao lado da câmara Não muito... Bem-se-moodo Bem-se-moodo Lá no fundo, bem-soft Que é pra poder continuar a acompanhar a visibilidade Porque quando apaga, fica tudo preto Tem um videoclipe que diz que manás fez quase idêntico Mas está num corredor muito fino Eu lembro, Déshi fez massa há 2, 3 anos atrás Então eu percebi disso Tem sempre uma luz Quando a câmara aproxima Ela não fica totalmente no escuro Então é like... Outra coisa que eu não gramei Dissouçando aqui Esses riscos que estão a passar aqui pra baixo Você vê que isso aqui tem uma péssima qualidade E tem uma parte branca no fim Parece que ele fez mesmo... Baixou de uma cena Baixou em H.D. Talvez nem comprou Talvez! Eu disse talvez! 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 Poderam ter feito também Isso aqui não é tão difícil de fazer essas gotas de abaixada Perfeito Focaste mela a mim deste paus Querias vidas muito largas, muito auge Plantaste sua tristeza nesta house Direcionavas minha vida diplomaus Distância das memórias que carrego Pista no teatro Eu... Sabe o que eu não gramo? Já não tô a gramada Alguns videoclipes moçambicanos É você encontrar shots de necessários Esse shot aqui Se nós queremos trazer a beleza da moça que está ali Vamos lá procurar uma forma melhor de trazer a beleza da moça que está ali Porque esse shot aqui não tem nada Depois esse rabo dela aqui parece que encheu um betume, pá Não é rabo, isso aqui rabo está esse lado de cá É rabo, perna dela, olha como está Isso aí foi o quê? Não sei E depois de estar meio pálido Poderia ter colocado um pouco de olho Uma cena assim parecida Exatamente E pele dela não está parecendo pele, pele, pele Ela é que, bro, esse shot aqui pra mim não está fazendo nada Literalmente, mas não está fazendo nada esse shot aqui Estância, isto tudo, estava cego Gostar de ti foi forte, eu não nego Agora é cuidado com o que eu pego Fogaste nela a mim O que foi aquilo? Espera, não é internet, espera Não é internet, nada E o que é isso? Há como voltar aqui? Volta Não, espera Largas muito aos Ei, está aí, tem, tem, tem Ei, agora vamos parar Pessoal What the hell, bro? Eu, mo... Fala da isso Fala da isso Fala da isso Alex quer viver? Tá bom, agora virar o ecrã Chega a leis sensacional aqui Raxaram a cabeça do Daigo, boy Raxaram a cabeça do Daigo Minha Eu acho, sabe o que aconteceu aqui? Eu acho que tem uma parte do background que está um pouco meio sujo E ele fez mask para limpar essa parte Fez aqui Exatamente Está estranho Fez mask, isso aqui Fez o Max Você fez o Max, mano, mas não é o masque Esse vídeo, bro Não, mano Pessoal, como vocês estão a ver Nós não estamos a tentar detonar Nós estamos a encontrar erros inadmissíveis Ei, mas isso aqui foi o bumbum do coração do vídeo, mano Não, aqui Eu aqui, o fininho de parar esse vídeo de fazer react Ah, mas eu estou a gramar de ver o vídeo Esse mask está ao redor lá Não, não tem qualidade Esse efeito aqui também não tem, não tem Quebra muitas regras Não tem erros de continuidade Olha lá como está agora Vamos ver Vamos ver Está a descer, ok Querias vidas muito largas, muito arros Ah, está a descer Mas já estava black totalmente Um efeito baixa Quando faz um wide, o efeito está a começar Depois faz um close, anastag Erros de continuidade O efeito tem que continuar É sim Eu, em particular, digo o seguinte A partir daqui A parte da Igboa que ele cantou está mais ou menos Foram esses erros de O modelista era ali Sem ignorância Ter feito o mask Depois de esquecer, Esquecer, cortar Eu não sei em que contexto Para trabalhar Se errou não está mais a julgar Nada disso Mas podia ter evitado esses erros Sim, podia ter evitado A partir daqui O vídeo começa a ficar mais ou menos E agora Depois de tudo que fez Para mim E o meu coração já não sabe E o meu coração já não amar Eu não sei o que está fazendo, esse azul ou magenta nas sombras, e nota-se que tem isso aí. O segredo é o color grading, pessoal, as pessoas não podem notar o que está acontecendo, tem que estar lá no fundo, as pessoas não podem dizer, nós estávamos vendo que aqui tem um azul, o Luciano nas sombras, como, come on. A gramma é manigra daquele só de final. Outra coisa, vou repetir mesmo a coisa que dissemos anteriormente, quando estás a trabalhar com um monte de pessoas que saibam dirigir, mas notamos que era ser que estava dirigindo e estava a filmar. Exato. Há pessoas que ali estão preocupadas de olhar fora, estão preocupadas de olhar para a câmera, não estão no momento. Não estão dentro do momento. E isso estraga. Tu vai notar quando um rapper está com um mata-click dele lá, repá. Todo o people está no momento. Tem que estar no feeling. Exato. Tem que estar no feeling. Para que é para não destoar ali. Tem pessoas aqui que não estão aqui. Eu não sei se tem aqueles gajos aqui do ocupe. Não sei se está preocupado com o quê. Esses dois aqui. Acho que alguém te chamou. Depois apareceu a mão de alguém aqui para filmar. Não está aqui? Está aqui a mão de alguém. O nó está aqui na ponta. Apareceu a mão de alguém para filmar com o telefone. Está aqui. Alguém está a filmar aqui o telefone. É responsável. Não é slide. Isso é big bro. Olha lá. É telefone. Não é slide. Não está a repetir muito isso até enquanto não tem nada. Quando é ansia eu acho que ele pode ter feito uma única só vez. Um tempo uma única só. Sim. Tem que ter repetido muitas vezes ali. Um ângulo diferente também. Um ângulo que ele está lá dentro da piscina. Ele está caindo. Não. Poder até ver embaixo mesmo. A câmera está embaixo da piscina. E ele cair. Não necessariamente pegar like. Notar-se que ele está fora da piscina e entra na piscina. E também, senhora Madobla, vocês não deverão editar. Bruxa, não se apeguem a shots. Não se apeguem. Se você percebe que o chat não está bom. Mas vai até repetir o mesmo que está bom. Deixar ele contínuo. Do que ele adicionar. Fazer, manda um corte. Detem fora. Não se apeguem a shots. Brata. Olha lá. Mas diga a medo da música. Você não sabe a música aí. Não se apeguem a música. 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 A música é perfeita. Está mal. Só aqui estamos falando de aspectos. Para fazer com que os próximos filmes. Os outros cinematógrafos evitem. Comer esse tipo de eros. Eu acho que acabamos desafiando Ciera. Vamos começar a reagir a todos os vídeos. Todos os gás estão no mercado. Vamos começar a reagir a todos os vídeos. Todos os gás estão no mercado. Vamos começar a reagir a todos os vídeos. Todos os gás estão no mercado. Vamos começar a reagir a todos os vídeos. Ciera tem vídeos nice. Ciera tem vídeos nice. Ciera tem vídeos bem. Mesmo vídeo também tem vídeo nice. Mas vamos procurar. Não dá mais a dizer que vamos procurar só vídeos bad. Não. Vamos procurar não é vídeos bons. Vamos reagir. Vamos reagir. Porque tem cenas que nós achamos que ainda poderia ter sido melhorado. Então fiquem atentos aí. Deixa nos comentários se vocês gostaram da nossa reação. Se não fomos justos ou subsídios. Pediadas opiniões. Deixa a tua opinião que nós não conseguimos ver. Que vocês viram. Também deixem embaixo. Coloquem embaixo. Aprendam com isso. E também podem dar sugestão de um vídeo que vocês gostavam de ver. Exatamente. Exatamente. Uma boa ideia. Comenta aí. Comenta aí. Comenta aí. Coloque aí qual é o vídeo que vocês gostavam de ver. Nós já fazemos like da próxima vez. Exatamente. Meu nome é Ace Pro HD. E meu nome é Lote do canal EGO. E nos vemos na próxima ocasião. Cheers. Até lá. Naquela hora eu pensei que eu soube as duas cenas, as três coisas. Tem uma cenas, bro. Meu coração já não ama. Amar. Amar. Meu coração já não ama. Amar. Amar. Já não sabe. Amar. Amar. Ficou essa música. Agora eu vou desligar. Amar.